Chama o Léozinho no WhatsApp que hoje não vai arrumar problema Seleciona nas bandida que hoje o lonzeira vai de paraneira Bota o perfume mais caro que hoje o Kaique vai cheiroso Vamo trombar com o bonde da Lequina que hoje a noite é de estourou Ele pode não ser o mais atraente, mas quando vejo que ele é bem sucedido Isso faz com que eu o prefira em relação aos outros, porque ele é o cara Fecha o camarote, suco natural siroque, que hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Fecha o camarote e desce o combo de siroque Fecha o camarote e desce o combo de siroque Que hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Chama o Léozinho no WhatsApp que hoje não vai arrumar problema Seleciona nas bandida que hoje o lonzeira tá de paraneira Bota o perfume mais caro que hoje os meninos vai cheiroso Vamo trombar com o bonde das bandida e hoje a noite é de estourou O deu então Fecha o camarote, suco natural siroque, que hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Fecha o camarote e desce o combo de siroque Que hoje nós saca o malote e ela joga bem jogando Fecha o camarote e desce o combo de siroque Que hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Fecha o camarote, suco natural e muita siroque Que hoje nós saca o malote e ela joga bem jogando Fecha o camarote e desce o combo de siroque Que hoje nós saca o malote Fecha o camarote e desce o combo de siroque Que hoje nós saca o malote e ela joga o pacote E ela joga o pacote e ela joga o pacote E hoje nós saca o malote e ela joga bem jogando Vem, vem, então vem